Música Resfriamento global Esse foi o tema da palestra que ocorreu no dia 27 de julho na Fundação Casa de Piracicaba Ministrada por Alexandre Vendemiat da Exalc USP Olha, a gente está aqui hoje com uma expectativa muito grande Está trazendo para os meninos que estão internados A oportunidade de poder estar conhecendo uma outra versão Sobre um tema tão polêmico que é o aquecimento global Com a intenção de ressocializar os internos A Fundação Casa de Piracicaba conta com uma programação rica Que vai de palestras a oficinas de diversos assuntos Nossa intenção realmente é de trazer para esses adolescentes Uma perspectiva que eles não tinham ainda É mais uma alternativa que nós temos de poder trabalhar esse adolescente Para que ele entenda o que acontece ao seu redor É através de oportunidades como essa Que as portas se abrem para os internos da Fundação Achei bonito, eu gostei, porque eu tenho orgulho de ajudar o meio ambiente Apoio de 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 A